Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Matheus Souza, sou analista de marketing aqui da OpenCAD. Acho que vocês viram aí, a gente estava acertando aqui os últimos detalhes para a apresentação. Aqui comigo ao meu lado, eu tenho o nosso cientista de dados aqui da OpenCAD, o Daniel Vieira. E oferecendo aqui um apoio também, o André Pereira, que é o nosso estagiário aqui também da área de marketing e comunicação aqui da OpenCAD. O tema do webinar de hoje, como vocês estão aí participando com a gente, já devem saber. De fato, a gente fez uma brincadeira agora com a Copa do Mundo. E a gente quis, nós jogamos aí um desafio para o Daniel, de que maneira que a gente pudesse fazer análises preditivas com base em dados do futebol, para a gente ter aí previsões de resultados nessa fase de classificação da Copa do Mundo. Começa amanhã, né? A gente conseguiu resultados, né, Daniel? Porém, como a gente teve discussões aqui, o objetivo principal dessa, entre aspas, brincadeira, é mostrar como as funcionalidades do MATLAB podem trabalhar com diferentes tipos de dados, quais dados você consiga imaginar. No caso, nós pegamos aí um histórico dos últimos quatro anos das 32 seleções que disputam a Copa do Mundo da Rússia, com base em vitórias, derrotas, empates e os gols marcados por cada uma dessas seleções. E a gente tem aí alguns resultados. A gente não tem aqui, óbvio, compromisso de o que nós apresentarmos aqui de resultados, de placares. Óbvio que você tem uma série de outras variáveis que dificilmente podem ser computadas, né? O peso de camisa, por exemplo, igual a gente fala no futebol, é algo que você não consegue mensurar, né? Isso, todos esses resultados são baseados nos resultados dos placares desses times que disputaram torneios amistosos, classificatórios, no decorrer dos últimos quatro anos, né? E são probabilidades, são previsões baseadas em cálculos. Isso, o Daniel, aqui do meu lado, vai explicar para a gente muito melhor. Daniel, pode começar. A apresentação é toda sua. Bom dia. Primeiro eu vou explicar um pouco sobre os dados. Eu consegui os dados nesse site aqui. O que contém neles? Dados desde a última Copa, inclusive da última Copa, todos amistosos e todos classificatórios desde... Desde 2014. Contém um total de 1.990 jogos, cada jogo em uma linha da tabela. E que informação contém nessa tabela? Contém os nomes dos times que jogaram, e mais 12 estatísticas pré-jogo, computadas pelo próprio site, totalizando 14 preditores para o modelo. E a resposta esperada são os gols de cada jogo. São duas respostas. Aqui embaixo tem um exemplo de como estão organizados esses dados. Os nomes dos dois times. As 12 estatísticas nesse home PPG, away PPG. E entre outras coisas. E o resultado deste jogo. Por exemplo, o jogo de São Vicente contra a República Dominicana, deu 1 a 0 para São Vicente. E assim por diante. Nessa análise eu usei o MATLAB, junto com estatísticas e machine learning toolbox. Primeiro eu vou explicar o que é o algoritmo presiditivo que eu usei. Se chama modelo de naive Bayes. Como que ele funciona? Vou dar um exemplo bastante didático aqui. Imagina que eu jogo um dado. Qual que é a probabilidade de cair cada resultado possível? São seis resultados. A princípio todos são igualmente prováveis. Então, a probabilidade de um sexto. Mas e se eu disser que esse dado está viciado? Que ele nunca vai cair um. E que ele cai seis com duas vezes mais probabilidade. Qual que é a chance agora? A chance agora de cair um é zero. De cair seis é duas vezes maior. Então é dois sextos. E as outras do dois até o cinco estão inalteradas. Continua sendo um sexto. O que que isso está mostrando? Está exemplificando? Que com nova informação eu atualizo as probabilidades. Eu gero novas probabilidades. Nesse exemplo, é um exemplo didático. Dá para ser feito intuitivamente. Sem conta nenhuma. Que eu mostrei aqui. Mas em casos mais complexos existe um formalismo matemático para ser aplicado. Que é o teorema de Bayes. E tendo calculadas essas probabilidades, qual que é a minha predição? Que resultado eu espero nessa jogada de um dado viciado? O resultado mais provável, que é seis. Desculpa. Eu ainda tenho dois terços de chance de errar. Mas o seis ainda é o mais provável. Então é onde eu aposto. Aplicando isso no caso do futebol. Eu alimento o meu modelo de naive Bayes com os dados dos times, as estatísticas de futebol, os gols marcados por cada um. Incluo também uma probabilidade a priori de como eu acho que se distribuem os gols em um jogo de futebol. E o modelo me retorna probabilidades de cada time marcar cada quantidade de gols. Então aqui eu tenho a probabilidade do Brasil marcar 0, 1, 2, 3 ou 4 gols. E da Costa Rica marcar 0, 1, 2, 3 ou 4 gols. O resultado mais provável é um 2 a 0 para o Brasil. E eu espero 66% de chance de vitória para o Brasil. 23% de empate. E 11% de 11% para Costa Rica. Eu posso olhar as previsões para todos os... Um pouco lento. Cadê? Abriu ali na sua outra tela. Está na minha planilha. Matheus, quer comentar? Claro. É que essa aqui foi a que eu fiz para gerar o nosso gráfico. Aqui foi gerado e só tenho depois já numa próxima apresentação. Em que aqui, com todos esses cálculos, a gente conseguiu... Aqui o Daniel mostrou para a gente esses prováveis resultados de cada uma dessas equipes. Então aqui, por exemplo, nós temos Rússia e Arábia Saudita. Com a probabilidade aqui de um empate em 3 a 3. Tendo que o mandante do jogo, no caso a Rússia, que está em home odds, tem 37% de chance de vitória, 35% de chance de um empate e 28% de chance de vitória. No time, no caso, entre aspas, visitante, que seria a Arábia Saudita. Essas probabilidades depois vão se desenrolando em outros prováveis resultados. Isso até, acho que uma série, não sei de quantas... Quantas, Daniel, mais ou menos? Da coluna I para frente, são as probabilidades de cada resultado possível em número de gols. Então, esse home posterior 1 é a probabilidade da Rússia fazer zero gols. Ok. O 2 é para um gol e etc. E mais para frente tem as probabilidades do outro time também, do Arábia Saudita. Ok. Posso mostrar agora as previsões para os resultados para cada jogo, Daniel? Onde a gente vai ficar? Vamos ver aqui, a gente alterna aqui agora a nossa apresentação. Então, vamos lá, se a gente tem aqui, está certo. Apertar aqui. Então, vamos lá. Probabilidade de resultados para a fase de grupos. Modelo de Nivebase, usando Matlab Statistics and Machine Learning. Vamos lá, grupo A. Jogos de classificação. Importante, Daniel, a gente vê os resultados, até a gente comentando, entre nós, durante a produção desse material, que a gente vê alguns resultados que eram um pouco... Você falou assim, nossa, mas não parece ser muito plausível que tenha esse resultado. Porém, explica a voz do estatístico, o que isso quer dizer. Alguns resultados pouco prováveis. Mas, uma das possibilidades é de que tem poucos jogos daqueles dois times em particular e que esses jogos tiveram resultados improváveis. Ok. Então, consequentemente... Se na minha base de dados tivesse só um jogo do Brasil e Alemanha e fosse esse 7x1, a previsão seria de um 7x1 de novo. Então, basicamente, isso. Então, nós temos aqui grupos A. Isso aqui são todos os jogos que vão ser realizados entre as equipes do grupo A. Então, aqui a gente começa, por exemplo, a Rússia começa com 37% de vitória sobre a Arábia Saudita. 2% de vitória apenas contra o Egito. E outros, apenas 3% de chance de vitória contra o Uruguai. Por sua vez, o Uruguai com chance de vitória de 25%. 37% de chance de vitória contra a Arábia Saudita. E 27% de chance de vitória contra o Egito. Isso, a gente foi desenrolando para cada um dos grupos. Então, se a gente pegar aqui agora, grupo B, jogos de classificação. A gente tem, por exemplo, a Espanha, que é o principal destaque, talvez, nesse grupo, em termos de tradição, em Copas. E Portugal também ali junto. 24% de chances de vitória contra Portugal. Quanto ali no jogo, 37% chance de vitória portuguesa. E um provável placar de 2x2. Daniel, explica um pouquinho mais essa questão desses placares que o Matilab conseguiu desenvolver. É questão dos placares, os chamados placares improváveis. Isso vem de uma série histórica. Que a gente olha, por exemplo, um 2x2, por exemplo, Camarões contra Portugal. Em que base que estão essas séries históricas, assim que você conseguiu achar esse resultado? 2x2 não é um resultado improvável em futebol, de forma geral. Mas, considerando duas seleções que são bem distintas uma da outra ou não. Isso não tem nada a ver quando se fala em estatística. Isso tem a ver se você incluir variáveis que refletem essa diferença. Eu não tenho garantia nenhuma de que essa base de dados tenha essas variáveis. Na verdade, eu entendo muito pouco dessa base de dados. Porque a maioria das variáveis está na forma de um código. E esse código, para mim, não significa nada. Eu falei que eu não gosto de futebol, né? Não, isso é bom que isso garante... Mas está animado para a Copa do Mundo? Isso é bom que a gente garante isenção. Grupo C. Jogos da fase de classificação. Daí, uma das favoritas desse grupo, a França. Com 44% de chance de vitória contra a Austrália. Outros 44% de chance de vitória contra o Peru. E a gente tem ali até uma chance de derrota contra a Dinamarca. No último jogo da fase de classificação do Grupo C. Daí, a gente vai avançando. Uruguai, daí com 33% contra a Islândia. Que foi uma das surpresas da fase de classificação da Copa do Mundo. 28% de chance de vitória contra a Croácia. Porém, está ali 68% de chance de empate para esse segundo jogo da fase de classificação. E ali contra a Nigéria, 33% de chance de vitória. Também, uns resultados com muitos empates. Que a gente consegue reparar dentro dessas análises preditivas que foram colocadas nos grupos. Chega no Grupo E. Que é o grupo do Brasil. A gente começa no jogo de estreia. Com o Brasil com 50% de chance de vitória praticamente. Sobre a Suíça, que tem apenas 10%. E nós temos um empate em 0x0. A gente estava discutindo isso. A gente olha, mas ainda agora para o aspecto esportivo. No último amistoso, o Brasil perdeu. A Suíça ou empatou? O Brasil perdeu contra a Suíça. Isso só como histórico esportivo que não influi em nada dentro desses resultados. Bom, depois 66% de chance contra a Costa Rica. Que tem só 11%. 41% de chance contra a Sérvia. Só com 13%. Isso a gente vai avançando para os outros grupos. A Alemanha não tão bem assim, aparentemente. 32% de chance de vitória contra a Suécia. Só 17% de chance de vitória contra a Coreia do Sul. E outros 17% de chance de vitória contra o México. 57% mais da metade de chances para o México se classificar. Penúltimo grupo. A gente conseguiu 73% de chance da Bélgica. Que é uma das grandes favoritas para avançar e avançar bem na Copa do Mundo. Com 73%. 52% de chance contra a Tunísia. E outros ali com 45% de chance contra a Inglaterra. Só 19%. A Inglaterra com boas chances. Aí apenas contra ali o Panamá com 58%. Depois ali contra... Confronto contra a Tunísia. E depois com a própria Bélgica. Aí poucas chances de vitória da Inglaterra. E por fim a gente chega no último grupo. Nós temos aí Colômbia, Japão, Senegal e Polônia. Daí o maior destaque aí talvez seja. Não sei. O Senegal ali com 47% contra 14% de vitória da Colômbia. Isso acho que no último jogo da fase de classificação. 67% de chances da Polônia vencer. Também a Colômbia contra 19%. E a gente chega agora nas chances de classificação às oitavas de final. Onde você utilizou um outro modelo, Daniel. Com a simulação de Monte Carlo. Vamos dar uma olhada nisso como que é? Pronto. Para as oitavas de final, você utilizou a simulação de Monte Carlo. Por que tem esse nome, simulação de Monte Carlo? E como ela funciona? O nome é simulação de Monte Carlo porque ela se baseia em geração de números aleatórios. E jogar dados ou jogar cartas também se baseia em aleatoriedade. Então é daí que vem. Vem do cassino mesmo. Vem do cassino mesmo. Não porque foi feito lá, mas porque foi feito do mesmo jeito. Ok. Lembrando que a saída do modelo foi a probabilidade de cada resultado possível em termos dos gols marcados por cada equipe. E isso para cada jogo. Eu posso me perguntar também qual a probabilidade de cada seleção passar para os oitavas. E quem são os seus prováveis adversários. Eu tenho probabilidades no começo. Eu pergunto mais probabilidades. E como que eu associo as duas coisas? Não é uma tarefa muito trivial fazer isso. Porque tem todas as regras do torneio a serem consideradas aí no meio. Ok. Fazer isso de forma analítica seria complicadíssimo. Então se faz por Monte Carlo que é um nome chique para dizer tentativa e erro. Ok. Como que funciona nos termos mais gerais possíveis? Eu gero N cenários aleatórios. N é um número muito grande. No caso eu usei 10 mil. Como que se gera esses cenários aleatórios? A partir daquelas probabilidades de todos os resultados possíveis que o modelo me deu. Eu aplico as regras do jogo. A divisão dos grupos. Quem joga contra quem. O critério de desembarque. O saldo de gol. Exatamente. Isso está explicado mais para frente também. E no fim eu avalio o resultado em termos daquilo que eu quero saber. Então. Aqui está aplicado ao problema em questão. Eu tenho os oito grupos com quatro seleções cada. A regra é que cada um joga três vezes uns contra os outros. São aqueles jogos que a gente acabou de mostrar as previsões. Ok. Com esses jogos eu devo computar os pontos. São três pontos por vitória. Mais um ponto por empate. E classifico dentro de cada grupo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Os dois primeiros de cada grupo se classificam e vão para as oitavas. E entram no chaveamento em posições específicas. Jogando o grupo A contra o grupo B. O grupo C contra o D. E assim por diante. E eu repito esse procedimento para todos os 10 mil cenários. Quantos? 10 mil. 10 mil? 10 mil. Exatamente. Levou cerca de cinco minutos para calcular. O MATLAB demorou cinco minutos para calcular 10 mil cenários possíveis. Tá. E nesse tipo de técnica, quanto maior o número de cenários, melhor. Você diminui a sua incerteza nas estimativas finais. Mas 10 mil me pareceu suficiente. A gente pode, então, considerar que deram resultados plausíveis para o que a gente vai ver daqui a pouco, então. Para a Copa. Plausíveis, sim. Ok. E tendo todo esse cálculo feito, eu calculo a frequência com que cada resultado ocorreu. Quem passou, quem não passou, em cada um dos cenários. Quem caiu contra quem, em cada um dos cenários. E essas frequências são as minhas probabilidades que eu quero saber. Olhar os resultados. Você vai abrir a planilha? Quer que eu abra na minha? Pode ser. Então, agora a gente corre aqui de novo. Vou ver que funciona. Para a outra aqui, a apresentação. Bom, então aqui, a partir, então, dessa análise, quanto? De 10 mil cenários possíveis, nós temos esse cenário de chances de classificação para as oitavas de final. Tá aí. Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Bélgica e Brasil. Bélgica e Brasil, ambos praticamente empatados, com mais de 80% de chance de classificação para as oitavas. Frente aos embates, aí, as disputas que eles terão em cada um dos seus grupos. Seguindo depois, já um pouco abaixo, Senegal, Alemanha e Inglaterra, mais ou menos na casa dos 60%. Senegal, já mais à frente, com 66% de chances. Depois, a gente tem já Croácia, Costa Rica, Dinamarca, Japão, Rússia, Irã, Marrocos, México. E nós vamos completando o último lugar com a França. Dentro desse cenário, e é o que eu até achei ali embaixo, vocês podem até ver. Uruguai, Portugal, Argentina e Espanha. Dentro dos dados que foram analisados, dentro de todos esses cenários, eles não estariam classificados para as oitavas de final. Como que a gente explica isso de uma maneira estritamente analítica de estatística, Daniel? Você está vendo aqui que o pior ainda tem 50% de chance de classificar. E, pelo que eu me lembro da tabela que inclui todos os times, esses quatro desclassificados também ainda não entraram nos 16 primeiros, mas eles ainda têm aí os seus 45%, 40% de chance de se classificar. Então, não seria... Não é o mais provável, mas não seria de se surpreender se algum deles se classificar de fato. Ok, a gente olha pela... Acho que eu tenho isso na minha tabela no Excel. Então, todos eles na casa, entre vai 40%, 40 e poucos por cento. São bem poucos que chegam a 80% de chance de se classificar e também são bem poucos que têm quase certeza que vai desclassificar. É, aí entrando dentro do aspecto esportivo que a gente estava... Que nós até comentamos aqui no começo. Não é intenção aqui nenhuma de a gente acertar isso aqui. Mas, na verdade, a gente está trabalhando com dados que foram gerados em N confrontos. Cada um desses países... A gente vai pegar, por exemplo, um Irã e a Rússia, Esportivamente falando, são duas equipes que, tradicionalmente, não teriam chances de classificação para um torneio como Copa do Mundo. Talvez? Não sei. Ocasionalmente, eles se classificam. Em alguma Copa ou outra. Ok, são as chamadas zebras que avançam até um certo ponto. Mas o fato é que, isoladamente, dentro dos cenários em que essas equipes estiveram nas disputas nos últimos quatro anos é que acabam chegando para esse tipo de resultado. Óbvio que a gente está falando de um torneio que é curtíssimo. Não sei a Copa do Mundo. A gente está falando de um torneio de duas semanas. Dois meses? Não. Uma Copa do Mundo, de fato. É um torneio muito curto. Que ali, de fato, alguns fatores, além da questão só de ciência de dados, que vão contar muito mais, como o chamado peso de camisa, a equipe que você vai fazer a disputa. Enfim, você quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao trabalho com o MATLAB nisso? Teve algum ponto que você achou curioso para trabalhar com esse tipo de dado na plataforma do MATLAB ou não? De uma maneira geral, foi bem tranquilo. Não, de forma geral, foi tranquilo. Dá um pouco de trabalho de organizar as coisas de forma apropriada para fazer a simulação como o Chocarlo, porque não tem muita coisa... Isso não é uma coisa que dá para deixar pronto. Tem uma funçãozinha simples que aplica. Então, dá um pouco mais de trabalho. Mas fora isso... No caso, até a gente já chegou a conversar sobre isso, essas duas aplicações, o modelo de Naive Base, como a simulação de Monte Carlo, em aplicações práticas. Ok, aqui a gente está fazendo uma brincadeira com jogos de Copa do Mundo, mas depois na aplicação no mercado mesmo, do MATLAB, onde que essas técnicas são utilizadas para o desenvolvimento de quais aplicações no mundo real, em aspas? Ok. O modelo de Naive Base é usado em praticamente todo tipo de análise de texto que você possa imaginar. Um exemplo. Um exemplo, o filtro de spam. O seu filtro automático de spam no e-mail provavelmente tem um modelo de Naive Base para dizer isso é spam, isso não é spam, e jogar esse e-mail fora, manter aquele. E a simulação de Monte Carlo é muito usada no mercado financeiro, por exemplo, para tentar prever para onde vão as ações de tal empresa ou da outra empresa. é usado em física nuclear também para construir dispositivos dos mais diversos, desde projetar barreiras contra a radiação até construir bomba atômica. Inclusive, a bomba atômica foi construída usando simulação de Monte Carlo. É sério? Sério. Entendi. Bom, então, como você pode ver, como eles têm aplicações tão diferentes, né? Enfim, agora aqui a gente tem uma pergunta do Willer Gomes dos Santos. Ele está perguntando aqui para a gente como foi definido o parâmetro lambda da distribuição de Paul-Buyston. Será que isso influencia nos resultados? Sim, isso influencia. E esse parâmetro lambda, eu achei no site da FIFA que, em média, a última Copa teve 2,7 gols por partida. Então, supondo que as duas equipes... A princípio, eu não sei nada sobre as duas equipes que estão jogando. Então, as duas são igualmente boas. Cada uma fez metade dos gols. Dá 1,35. Então, eu estou supondo que um jogo segue uma distribuição Poisson com 1,35 gols em média para cada time. Ah, está baseado em uma média geral das partidas de 2,7 gols. É. Ok. Agora aqui, no grupo da Alemanha, achei algo que me pareceu estranho. Isso é do Marcelo Ávila. Teve um jogo com maior probabilidade da Alemanha ganhar, mas o placar dava ela perdendo. É isso mesmo? Não tenho certeza de se vir certo. É importante. A gente pode até voltar para a gente ver isso. Mas é algo que até nós aqui que fez de um Marcelo essa pergunta. Marcelo, a gente até tomou esse cuidado de não considerar tanto a questão dos placares. Uma coisa era a questão das probabilidades de vitória, empate ou derrota entre as equipes. E outra era a questão do saldo de gols. Aliás, dos placares. Então, aqui nós temos aqui um primeiro cenário de placar. Vamos analisar. Ok, é verdade. Isoladamente. um placar provável de 1x0 da Suécia sobre a Alemanha, um placar provável de 3x2 do México sobre a Alemanha e outro placar de derrota da Alemanha por 2x1. Porém, realmente, Daniel, se a gente olha, as chances de vitória da Alemanha são maiores que a da Suécia, não são maiores que a do México e não são maiores também que a da Coreia do Sul. Ok. É, tá certo. Tava conferindo na tabela pra ver se não foi erro de digitação, mas tá certo, sim. O que acontece é o seguinte. O placar, ele é um resultado específico. Esse time fez 0 gols, aquele time fez 1. As chances de vitória, empate e derrota são uma soma entre muitas possibilidades. Quantas possibilidades existem de empate? Pode ser 0x0, pode ser 1x1, pode ser 2x2, pode ser 3x3, etc. Quantas possibilidades tem da Alemanha a ganhar? Pode ser 1x0, 2x1, 1x0, 2x1, 3x2, 3x1, 3x0, enfim, tem sim um monte de possibilidades. Então, realmente, esse placar específico 1x0 pra Suécia, é Suécia? Isso, pra Suécia. 1x0 pra Suécia, realmente ele é o mais provável, ele tem mais probabilidade que qualquer outro em particular. mas a soma de todas as possibilidades em que a Alemanha ganha é maior do que a soma de todas as possibilidades em que a Suécia ganha. Então, tá certo sim, é um pouco contra-intuitivo, mas tá certo. Entendi. Bom, agora a gente tem a competição começa amanhã, de fato. E o que nós aqui estamos nos propondo aqui no OpenCAD é que a gente comece a refinar esses resultados, vai ter mais trabalho, o Daniel com os jogos da Copa do Mundo, sim, não faço essa cara, vocês não podem ver no Web, mas ele está fazendo uma cara que ele não gosta mesmo de futebol, mas a gente vai aqui na OpenCAD com o auxílio do nosso MATLAB e principalmente do nosso grande Daniel aqui, nós vamos fazer um refino desses resultados conforme a competição for avançando, conforme as fases de classificação forem avançando no decorrer da competição até a gente chegar nas oitavas. Se o resultado for muito diferente, a gente vai tratar de esconder essa apresentação e vai fazer uma nova toda diferente. Enfim, e acho importante também a gente falar sobre isso. Para quem estiver até agora na nossa página no Facebook, lá no OpenCAD, facebook.com barra OpenCAD, também quiser participar desse próximo webinar aqui com a gente, pode mandar pergunta, pode fazer interação aqui, basta mandar um e-mail para a gente para o marketing arroba opencad.eng.br que a gente vai colocar vocês na nossa próxima lista, no nosso próximo webinar. A gente se vê agora após o termo da fase de classificação para a Copa do Mundo e a gente volta a se falar nas oitavas de final, depois nas quartas e nas semifinais, aí a gente vai continuando a trabalhar com esses dados, continuando a fazer essa brincadeira séria, que é uma aplicação de alto nível, que a gente está falando de um software de alto nível, e pode fazer esses tipos de análise para a gente de uma maneira como o mesmo falou agora, sei lá, com 10 mil cenários, ele processou isso em 5 minutos, claro, dentro de parâmetros muito certos, muito bem definidos pelo cientista de dados que está atrás do software. Daniel, obrigado para você, a gente não tem aqui mais nenhuma pergunta e a gente vai encerrando por aqui. Obrigado pela sua paciência, sua disposição em estar aqui com a gente. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.